Vamos dar início à nossa flor do deserto. Essa flor, ela é linda, tá certo? Você vai poder fazer, após a confecção dela, você poderá aplicá-la. Eu usei nesse momento para fazer a borda de um suplá e deu todo um diferencial. E assim você, depois que aprendi a fazer, você pode utilizá-la também para diversas situações, de acordo com a sua demanda. Para fazê-la, eu utilizei três cores, três tonalidades, né? Eu utilizei o amarelo-ouro, tá certo? Cuja numeração dele é 1289. Eu utilizei o rosa candy, cuja numeração é 3526. E também utilizei essa cor linda aqui, chamada de tulipa. E a numeração dela é 3334. Então, nós iremos agora iniciar, tá certo? O passo a passo dessa linda florzinha, chamada flor do deserto. Gente, antes de iniciar de fato, vamos para as etapas, tá certo? Primeiro, iniciei com o amarelo-canário, fazendo o miolo da flor, tá certo? Passei depois para as pétalas, usando o rosa candy. E para finalizar, eu utilizei o tulipa para fazer as bordas da flor, tá bom? Formando assim a flor do deserto. Vamos iniciar a nossa aula da flor do deserto por esse miolinho aqui, ó. Que é o miolinho que eu fiz com o amarelo-canário, tá bom? Vamos lá. Para iniciar, o que é que eu fiz? Eu inicio com o anel mágico, tá bom? Eu pego aqui, ó, seguro, tá certo? Entre dois dedos. E eu faço essa voltinha aqui, ó. Colocando ele acima, ó. Tá vendo? Ele fica acima. Passo aqui por baixo e puxo, ó. Quando eu puxar, eu laço e dou uma laçadinha. Então, aqui está o meu anel mágico. Aqui dentro, eu vou fazer doze pontos baixos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. Onze. Doze. Fizemos doze pontos baixos. Vamos lá. Pegamos aqui o nosso anel e vamos puxar. Puxa o fiozinho que fica solto, tá certo? Depois você pode puxar mais um pouquinho, a princípio não tanto. Mas depois você vai ajustando melhor, tá certo? Quando você ajustar, o que é que você vai fazer? Olha só. Aperta aqui, ó. Dá uma apertadinha, tá certo? Eita, eu tô trocando os fios. Aqui, ó. Dá uma apertadinha. Aí eu venho pra cá, ó. E dentro, tá vendo? Ó, do primeiro. Olha só. E eu dou uma puxadinha aqui, ó. Tá certo? Quando eu dou essa puxadinha aqui, ó. Eu já faço isso, ó. Que é pra poder cortar, ó. Vamos cortar. Tá certo? E puxar aqui, ó. Então, meu miolinho, ele já está pronto. Meninas, agora nós iremos pra segunda etapa, tá certo? Que é onde se encontram as pétalas da nossa rosa. Ela é formada por seis pétalas feitas num rosa canne. Vamos lá? Olha só. Vamos pegar o nosso miolinho que nós fizemos, tá certo? No bloco anterior. E o que é que nós vamos fazer? Aqui, ó, tá certo? Onde nós finalizamos. Vamos entrar aqui, dessa forma, ó. E eu vou pegar o rosinha e vou fazer isso, ó. Vou colocar ele aqui e vou puxar aqui na frente, ó. Tá certo? E segura aqui um pouquinho. Que é pra dar uma firmeza. Eu seguro aqui atrás e faço isso, ó. Um, dois, três, quatro. Fiz quatro correntes. O que é que eu vou fazer agora? Agora, seguro ele aqui atrás, dou duas voltinhas, porque eu quero fazer um ponto alto duplo. Então, eu venho aqui, ó, no ponto seguinte, tá certo? De base. Prendendo por trás, olha, o fio, eu puxo e eu faço, ó, passo duas vezes, passo duas vezes. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu seguro, porque eu vou prender os dois pontos altos duplos de uma só vez. Então, novamente, eu dou duas voltinhas, entro no mesmo local, olha só, vou entrar no mesmo lugar, tá certo? E vou puxar. Puxo duas vezes, puxo duas vezes, e agora eu puxo de uma única vez, ó. Um, dois, três, quatro. Venho no meu próximo ponto aqui na frente, ó, e faço um ponto baixo, tá vendo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vou no meu próximo ponto, faço, ó, um ponto duplo alto aqui na frente, ó, no outro ponto de base. Eu puxo duas vezes, eu puxo duas vezes, mas não vou concluir agora. Passo duas vezes, venho no mesmo local, entro, faço. Puxo duas, puxo duas. E agora sim eu vou puxar, ó, a laçada, tá certo? Uma, duas, três, quatro. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou prender aqui, ó, tá certo? No pontinho à frente. O que fica preso no mesmo local são os dois pontos altos duplos, tá certo? Tanto eu coloco eles presos aqui, ó, no ponto de base, como eu fecho eles juntinhos aqui, tá certo? Então, agora, uma, duas, três, quatro. Passo duas vezes pra fazer o meu ponto alto duplo e vou entrar aqui, ó. Então, eu puxo. Puxo duas vezes, duas vezes. Segura aqui, ó. Passo duas vezes e venho pra cá. Duas, duas, tá certo? Agora eu puxo de uma vez e vou. Uma, duas, três, quatro. Observem um pouquinho, tá certo? Ó, vou prender aqui, ó, no ponto. O meu ponto baixo, ele sempre vai ficar sozinho, tá certo? Ó, um, dois, três, quatro. E o meu ponto alto duplo vai ficar sempre saindo do mesmo local e finalizando em cima também os dois juntinhos. Olha só. No mesmo local, eu puxo duas vezes, puxo duas vezes. Não finalizo. Mais uma vez. Agora sim, tá certo? Então, uma, duas, três, quatro. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a linha pra facilitar o trabalho. Agora, ó, eu vou prender aqui, tá certo, gente? Já estamos com quatro pétalas, né? Então, estão faltando duas pra compor o nosso trabalho. Vamos lá. Passo aqui, venho pra cá, né? E continuo esse mesmo trabalho, tá certo? Deixa eu tomar uma distância pra vocês visualizarem melhor. Vou prender aqui, ó, tá certo? Vamos lá. O que é que eu faço agora pra finalizar? Uma, duas, três, quatro. Tá vendo? Vou passar duas vezes, vou vir aqui, ó. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, porque é onde nós finalizamos anteriormente. Mas é possível fazer, tá certo? Segura pra trás, ó. Vai sempre puxando aqui o amarelinho. Passa duas vezes. Vale a pena o trabalho, porque essa rosa no final, ela tem um efeito muito bonito. Tá certo, ó? Juntei. Uma, duas, três, quatro. E eu venho aonde, gente, eu vou vir aqui, ó. Onde eu iniciei. Com as quatro correntes. Então, eu venho no mesmo local, tá certo? Faço isso, puxo e faço um ponto baixíssimo. Olha só. Quando eu fizer esse ponto baixíssimo, então, eu faço isso, ó. Eu venho aqui pra trás, não tiro a minha agulha do local. Venho aqui pra trás e puxo mais uma vez. Tá certo? Puxou mais uma vez, eu venho, eu corto... E eu puxo aqui, ó. Tá certo? Faço isso aqui, tá vendo? Ó. Vem uma olhadinha, ó. Então, eu tenho aqui, tá certo? A minha partezinha das pétalas. Olha aqui, seis pétalas. Tá certo? Na próxima etapa, vamos fazer a borda utilizando o barroco tulipa. Meninas, vamos agora finalizar a terceira etapa, tá certo? Que é justamente a que traz a borda por toda a volta da nossa flor, utilizando o tulipa, tá bom? O barroco na cor tulipa. Vamos lá. Pegamos aqui a nossa florzinha que fizemos no bloco anterior, tá certo? Vamos procurar aqui, onde é que ficou aquela emenda dela que nós jogamos pra trás, pra depois fazermos o acabamento. Olha só, ela tá aqui, ó. Então, aqui você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui, ó, tá bom? Dá uma olhadinha e entra aqui, ó. Nessa emenda, tá certo? Quando você entrar aqui, você vai pegar o seu fio, tá certo? Vai colocar ele aqui, ó, pra puxá-lo, tá certo? Vamos puxar. Pronto, olha só. Dá uma seguradinha nele por trás pra criar uma certa firmeza e faz aqui, ó, uma correntinha. Dá uma puxadinha aqui, ó, uma corrente. Uma, duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. E agora, eu faço mais três correntinhas que eu vou precisar, tá certo? Pra compor toda a minha volta. Vamos lá. Eu vou entrar aqui, ó, tá certo? Aonde eu juntei os dois pontos altos duplos aqui em cima deles e vou fazer... E vou fazer um ponto baixo. Olha só. O que é que eu tô fazendo aqui nele? Estou fazendo um ponto baixo. O que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou entrar no mesmo local e vou fazer mais um ponto baixo. Faço uma, peraí, gente, só um momentinho aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas, passo aqui a minha voltinha e vou fazer aqui, ó, prendendo no meu ponto baixo aqui de baixo, ó, tá vendo? De base. E vou fazer um ponto alto. Vamos lá. Vou explicar melhorzinho agora pra vocês. Fazemos uma, duas, três correntes, tá certo? Vamos aqui pra cima, onde nós prendemos, onde juntamos os dois pontos altos duplos, ó, tá certo? E fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vamos no mesmo local e fazemos um outro ponto baixo. Tá vendo? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui, ó, tá certo? Em cima do meu ponto baixo da carreira anterior. Então, eu passo aqui a volta, entro na lateral dele pra que esse meu ponto alto fique preso, tá certo? De certa forma, ó. Então, agora, uma, duas, três. Como é que eu faço? Venho aqui em cima, tá certo? Prendo, prendo e faço uma, duas, três. Prendo novamente no mesmo local e faço uma, duas, três. Passo a voltinha e vou fazer um ponto alto aqui, ó. No ponto baixo da carreira anterior. E eu entro aqui nele, ó. Porque eu quero que ele fique bem presinho, o meu ponto alto, tá bom? Fiz. Vamos lá. Uma, duas, três. Prende novamente, tá certo? Eu vou ficar fazendo e vocês vão observando. Como são poucas pétalas, tá certo? Então, eu vou preferir fazer. Vocês vão observando. Não tem pra que parar aqui e voltar, né? No final, porque o processo aqui, ele é bem rápido. E também porque se alguém ficou com alguma dificuldade, ele vai tirando agora, tá certo? Vai observando e vai percebendo. Olha só. Olha só. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá certo? Um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? E vou jogar aqui pra trás, ó. Pra poder finalizar, tá bom? Tudo foi jogado aqui pra trás, ó. Vou puxar. Pronto. Aqui, ó. Vem pra trás também. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela fica, né? Quando ela está totalmente concluída. Ela fica assim, ó. Logicamente, né, depois do acabamento vai ficar bem melhor. Tem muita coisa pra esconder aqui por trás, mas olha que coisa mais linda, tá certo? Essa daqui é a flor do deserto, que nós podemos utilizar pra fazermos várias aplicações, né? No momento mais oportuno aí que você encontrar, pra utilizá-la, você vai fazer uso. Meninas, aqui está a base do nosso suplá flor do deserto. Ele é lindo, né, gente? Pra confeccioná-lo, eu utilizei o fio barroco 6, na tonalidade verde candy, cuja numeração é 22,04. Utilizei também a agulha 3.5, como geralmente eu faço pra fazer a minha base. Vamos a ela? Meninas, vamos dar início agora à nossa base. Para isso, eu vou precisar do meu fio barroco 06. Como é que eu vou iniciar? Primeiro, fazendo o meu anel mágico. Eu passo aqui, ó, entre esses dois dedos, tá certo? Passo aqui por cima, seguro. Passo minha agulha aqui, ó, desta forma. Vou laçar e vou puxar. E agora, eu vou entrar aqui, ó, tá vendo? Formando assim o meu anel mágico. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E mais uma corrente de separação. Vou envolver o meu fio, vou entrar no anel mágico e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Tá bom? Vamos lá. Faço uma correntinha e faço mais um ponto alto. Mais uma correntinha e mais um ponto alto. O que é que eu vou precisar ter aqui dentro desse anel mágico? Na verdade, um total de 12 pontos altos, contando a partir dessas correntes aqui, tá certo? Então, eu já tenho aqui, um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Faço mais uma correntinha de separação e vamos agora confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos agora fechar o nosso anel mágico, puxando por aqui, ó. Tá certo? Vamos puxar. E olha só. Agora, vocês prendem bem aqui, ó. Tá certo? Dessa forma. E vamos entrar aqui, ó. Olha só. Uma, duas, três. Entra na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo, tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto, tá certo? E vou fazer no mesmo lugar um ponto alto, formando assim o meu primeiro aumento. Faço uma corrente de separação e venho para o próximo aqui, ó. Tá vendo? Para o meu próximo ponto alto e faço uma, duas, tá certo? Duas, dois pontos altos, na verdade. Mais uma corrente de separação, venho para o próximo e faço um e dois pontos altos. Saindo do mesmo ponto de base. Mais uma correntinha e mais dois pontos altos saindo do mesmo ponto de base. Então, olha só. Se aqui embaixo eu tenho um total de doze pontos altos, então, na minha próxima carreira, que é essa segunda, eu preciso ter um total de doze, de doze pontos altos, tá bom? Envolvidos por uma correntinha de separação. Vamos lá. Estamos, né, praticamente aqui concluindo, tá certo? Como estamos só iniciando a nossa base, então, eu tô fazendo toda a volta completa para que vocês observem. Vamos lá. Olha só, gente, o nosso início da base. Mais uma correntinha e vamos aqui, ó, encerrar praticamente a nossa segunda carreira. Faço um ponto, faço uma correntinha, né, sustento bem para poder fechar aqui. Uma, duas, três. Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó, tá certo? Vamos confirmar, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro pontos altos. Agora, eu vou para a minha terceira carreira e eu subo aqui, uma, duas, três, tá certo? E vou fazer aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo? Ó, no meio do meu aumento anterior, vou fazer mais dois pontos altos. Totalizando aqui, três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, tá certo? E vou fazer aqui, ó, não é aqui nesse início, mas aqui, no meio do meu aumento anterior, eu faço três pontos altos saindo do mesmo ponto de base. Olha só, do mesmo ponto de base, tá vendo? Tem um fiozinho aqui, ó, e acontece, né, de vir, às vezes, vir um fiozinho dentro do nosso barroco. Olha só, faço uma corrente de separação, não venho para esse inicial, mas aqui para o meio do meu aumento, tá certo? E faço um, dois e três. Mais uma correntinha de separação, tá certo? E repetição. Nós estamos aqui, ó, gente, tá certo? Nessa parte aqui, nós teremos um total de um grupinho de doze, tá certo? De doze grupinhos de três pontos altos. Vamos terminar? Bom, gente, eu estou voltando aqui para concluir a minha terceira carreira, tá certo? Olha só, o que é que nós temos aqui? Uma corrente de separação. Eu vim aqui para este meio, tá certo? E faço uma, duas, três pontos altos, tá certo? Três pontos altos. Então, eu vou ter um total aqui de doze grupinhos de três pontos altos, tá certo? Isso na minha terceira carreira. Bom, gente, para passar para a etapa seguinte, que é a quarta carreira, eu não vou mais iniciar da mesma forma que iniciei essas carreiras anteriores, tá bom? Fazendo aqui sempre uma correntinha e vindo para aqui, né? Contando cinco e entrando. Não, vou fazer diferente, que é para dar essa ideia aqui, ó, de espiral, tá bom? Vamos lá. Olha só como é que eu faço, presta atenção. Eu vou precisar fazer um meio ponto alto. Como é que eu faço esse meio ponto alto? Vou ajustar bem aqui, vou passar aqui a minha agulha, tá certo? E vou entrar aqui, ó, uma, duas, na minha terceira, tá certo? Olha só, entra na terceira, passa, olha só, passou, puxa o fio, tá certo? Depois que puxa o fio, então, vem novamente e passa o fio pelas três. Então, você vai sair aqui, ó, tá certo? Vou de novo mostrar a vocês. Vou desmanchar e vou mostrar novamente, tá certo? Então, eu vou envolver, vou contar uma, duas, três, entro, puxo o fio, tá certo? Olha só, três fios na agulha. Agora sim, eu passo novamente e puxo pelos três. Agora, eu faço uma, duas, três, pra ser o meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, ó, eu vou fazer mais um, tá certo? Ponto alto. Mais um ponto alto e eu venho pra aqui, ó, tá certo? Pra o meu primeiro ponto, que é essa correntinha aqui, e faço mais um ponto alto. Ó, então, eu já tenho aqui um, dois, três pontos. pontos altos. Passo novamente, venho para o próximo, que é este aqui. Esse é bem mais difícil, ó, mas ele é aqui, tá bom? E a gente precisa entrar realmente no lugar certo. Então, eu tenho um total agora de um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, tá certo? Vai sobrar sempre esse último aqui, ó. É o que nós precisamos. Faço uma correntinha de separação e vou entrar aqui, ó, tá certo? Quando eu entrar aqui, eu faço um, dois. Dois pontos altos. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto, aqui, ó, no meu primeiro ponto, no meu primeiro ponto alto de base, e faço mais um aqui. Totalizando assim, quatro pontos altos. Faço uma corrente de separação. Vejam que sempre vai sobrar o último. E venho pra cá, pra esse espaço. E faço um e dois. Tá certo? E agora, ó, mais um aqui, tá certo? Deixa eu passar direitinho. Mais um. E mais um. Uma corrente de separação. E agora, será repetição. Gente, eu estou finalizando aqui a minha quarta carreira, tá bom? Vamos lá, então, eu faço uma corrente, venho pra aqui, pra esse espaço, e faço dois pontos altos dentro dele, ó. Tá certo? Como eu já ensinei anteriormente. Venho aqui pra o meu primeiro ponto alto de base, faço mais um ponto alto. E no próximo, também, eu faço mais um ponto alto. Totalizando quatro pontos altos, tá certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Novamente, eu vou precisar fazer um meio ponto alto. Como é que eu faço esse meio ponto alto? Envolvo minha linha na agulha, tá certo? Um, dois, três. Entro aqui na minha terceira, tá certo? Puxo um fio. Ó, puxo um fio. E agora sim, eu passo os três de uma vez. Ok? Aprenderam direitinho, vamos de novo. Olha só, segura bem, tá certo? Passa o fio na agulha, conta. Uma, duas, três, tá certo? Entra na terceira, puxa o fio, tá certo? E agora sim, puxa os três de uma só vez. Eu faço um, dois, três, pra dar a altura do meu ponto alto. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou envolver o meu fio na agulha, vou entrar nesse espaço, tá certo? E vou fazer o meu primeiro ponto alto. Primeiro ponto alto. E agora eu venho aqui, ó, no primeiro, tá certo? De base, ponto alto, faço mais um. Venho aqui nesse segundo, que sempre vai ser um pouquinho mais complicado. Ó, eu já disse pra vocês, né? Mas eu sempre vou vir nele e vou entrar. Vou dar meu jeitinho, mas eu vou entrar. Então, eu já tenho um total. Nessa carreira de baixo, que era a quarta, eu tinha um, dois, três, quatro. Nessa eu preciso ter cinco. Então, eu já tenho um, contando aqui com a corrente. Um, dois, três, quatro. Cinco. Olha só, presta atenção, nós já temos aqui um total de cinco, tá certo? O que é que eu vou fazer? Faço uma corrente de separação, venho pra esse espaço, tá certo? E faço. Um. E dois. E o primeiro ponto de base, faço mais uma. No próximo, faço mais uma. E no próximo, eu faço mais uma. Totalizando assim, cinco pontos altos. Uma correntinha e vou dar seguimento. Olha só, vejam como é que já está ficando, tá certo? Já dando a ideia de espiral. De espiral. Bom, gente, eu estou aqui finalizando a minha quinta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá certo? Acabei de fazer uma corrente de separação. Venho aqui, ó, pra este meio, né? Onde antes eu fiz também uma correntinha. E faço dois pontos altos dentro, tá certo? E agora, no meu ponto de base, o primeiro eu faço mais um ponto alto. Mais um no que segue. E mais um. Totalizando assim, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E agora, vamos fechar, tá certo? Mais uma vez, eu faço um meio ponto alto. Para partir pra minha sexta carreira. Vou envolver o fio na agulha, vou contar. Um, dois, três. Entro na minha terceira correntinha e puxo o fio, tá certo? Puxado o fio, eu agora passo nos três de uma só vez. Olha só. Faço um, dois, três, pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro mesmo, ó, eu vou fazer, olha só, o meu primeiro ponto alto, tá certo? Venho pra cá, vou fazer mais um ponto alto. Olha só. Aqui nas correntes anteriores, ó, tá vendo? E vou fazer mais um aqui, esse do ladinho, que é aquele que eu digo pra vocês que é mais difícil, mas que a gente precisa entrar, tá certo? Que é isso aqui, ó. Olha só. Não esqueço, tem que entrar aqui, ó. Tá certo? Vocês vão perceberem isso aí quando estiverem fazendo. Então, eu já tenho um total de uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Porque eu estou na minha sexta carreira. Sempre vai sobrar este último aqui, tá certo? Esse último, ele vai sobrar em todos, olha só. Ele sobrou aqui, tá certo? Ele sobrou aqui, ele vai sobrar aqui, ele vai sobrar sempre. Olha só. Olha a nossa base. Então, olha só. Vou fazer agora uma corrente de separação, tá bom? E vou dar continuidade, venho pra esse espaço e faço dois pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos. Venho aqui no meu primeiro ponto de base, faço um ponto alto, outro ponto alto, mais um. Vocês podem contar seis, né, gente? A partir daqui, ó, fazendo dois, dois, né? Três, quatro, cinco, seis. E vocês vão perceber que o último, ele sempre vai sobrar. Faço uma corrente de separação e dou início novamente. Gente, tá certo? Olha só. Nós estaremos, daqui a pouquinho, concluindo assim a nossa sexta carreira. Então, eu vou explicar pra vocês, tá certo? O seguinte, olha só. Deixa eu concluir aqui. Deixa eu fazer mais uma correntinha que vai servir de separação, tá certo? Vocês podem, na verdade, irem ajeitando ele assim, ó. Olha como ele tá ficando lindo. Não é lindo ele? Perfeito, né? Muito bonito. Gente, olha só. Eu estou aqui na minha sexta carreira. Mas isso aqui vai se dar, tá certo? A minha base, ela será formada até a nona carreira. Ou seja, na nona carreira, eu terei um total aqui, ó, de nove pontos altos. Tá certo? Eu acredito ser desnecessário dar continuidade aqui com vocês. Pra quem já compreendeu, não será difícil. Chegando aqui ao finalzinho, faz o meio ponto alto, tá certo? E já inicia da mesma forma. Observando que o próximo, por ser a sétima carreira, vai precisar ter sete pontos altos. Tá certo? Vamos lá. Eu estou trazendo aqui pra vocês a minha base. Olha só. Nós paramos, tá certo? No bloco anterior, na nossa sexta carreira. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá certo? Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou agora pra minha sétima, tá certo? E a sétima eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A oitava, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a minha nona, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá certo? E assim, eu concluí a minha base. Tá certo? Meninas, eu estou voltando aqui com vocês, porque eu estou concluindo a minha nona carreira. Olha só. Eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Então, pra nove, ainda faltam dois pontos altos. Vamos lá. Sete. Oito. Nove. Nove, tá certo? Nove pontos altos. O que é que eu faço agora? Faço uma corrente de separação, tá certo? E já posso cortar o meu fio. Então, vou pegar minha agulha e vou cortar o meu fio. Cortado o fio, eu vou precisar também de uma agulha de tapeceiro pra esse momento. Tá certo? Tesoura e agulha. Olha só, cortei, puxo o meu fio, olha só, tá certo? Olha como é que ele vai ficar. Vou passar o meu fio pela agulha de tapeceiro, tá certo? Vamos lá. Olha só, já passou. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele acabamento perfeito, gente. Olha. Eu venho aqui, ó, pela frente, tá certo? Não vou entrar aqui, ó. Mas vou entrar aqui, nesse que tá bem completinho. Entro aqui pela frente, tá certo? Deixa eu botar bem pertinho de vocês, ó. Ó. Entrei, tá certo? E agora, eu vou entrar novamente, justamente aqui, onde eu saí antes, tá certo? Olha só o que é que eu tô fazendo. Quando eu vou entrar aqui, eu já vou procurando o lugar lá atrás pra me acomodar. Estão vendo? Não tem erro, gente. Preste atenção, ó. Ó, saiu aqui, entrou pela frente, ó. Faz isso. E agora, eu vou entrar no mesmo lugar e já vou procurar por aqui, ó. Um lugar pra poder eu acomodar, pra poder acomodar o meu fio, tá bom? Pra fazer o acabamento depois, logicamente. Olha só. Tá vendo? Então, eu vou começar a puxar. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Mesmo lugar, tá certo? Então, eu começo, ó, a puxar ele por aqui, delicadamente, tá certo? Ó. Olha só, gente, que coisa. Vocês podem ir ajeitando, tá certo? Olha. Então, ele fica assim, dessa forma, né? Fica uma correntinha. Então, pra quem vê, aos olhos de quem vê, fica perfeito. Tá certo? Então, eu já coloquei daqui pra trás e vou envolver, ou passando, né? Vou passando mais por aqui, ó, tá certo? A gente vai procurando, né, direitinho os locais, vai passando, tá certo? Pra depois fazermos o acabamento. Mas a minha base, ela está pronta. O que é que eu vou precisar agora, tá certo? Pra complementar esta base aqui, de nove carreiras. Eu vou utilizar, agora, o fio também seis, só que na cor Tiffany, tá certo? Olha só, que cor linda, que verde bonito, né? O Tiffany, ele tem a numeração, cinco, meia, meia, nove. Vamos lá? Olha só, já estou com o meu Tiffany aqui, tá certo? E o que é que eu vou fazer agora na minha décima carreira? Deixa eu ver onde foi que eu acabei de finalizar, tá certo? Foi por aqui, ó? Então, bem próximo a ele, eu vou iniciar. Vou colocar aqui, tá certo? Vou pegar e vou puxar um fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, já puxei. Pra isso, agora, eu seguro o meu ponto aqui pra dar uma firmeza. Então, eu seguro o meu fio aqui por trás, ó. Tá certo? Vou começar a trabalhar prendendo ele. Vou aproveitar pra prender. Então, eu faço uma correntinha, tá certo? Puxo o fiozinho, deixo ele bem firme. Venho para o próximo, tá certo? E faço mais um ponto baixo. Venho para o próximo, faço um ponto baixo. Venho para o próximo, faço um ponto baixo. Então, gente, olha só. Pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Olha só. Tem segredo nenhum, né? Lindo, né, gente? Esse verde é o meu verde preferido. É o verde Tiffany. Sou apaixonada. Olha só. Quando eu chegar nesse espaço aqui, vocês lembram que esse espaço é o espaço de uma corrente. Então, se ele é o espaço de uma corrente, eu vou fazer aqui dentro dele um ponto baixo. Tá certo? Venho para aqui, ó, que é o meu primeiro ponto de base. Faço mais um e faço aqui. Vocês estão percebendo aqui uma diferença? Deixa eu mostrar pra vocês, né? A gente tem que mostrar tudo direitinho. É porque isso aqui, na verdade, foi a minha emenda. Olha só. Tá vendo? Então, o que é que tá acontecendo aqui? Ó, eu tenho o meu meio, que eu vou fazer aqui, ó. Tá certo? Vamos de novo, pra emprestar bem atenção. Eu tenho esse meio aqui e eu vou fazer no meu primeiro, que foi uma corrente, tá certo? Vou fazer também nele o meu primeiro ponto baixo. Venho para o próximo, ó. E faço também um ponto baixo. Vai ficar assim, dessa forma. Tá certo? Fica parecendo que tem dois dentro, mas não. Um pertence ao meio, tá certo? Que serão essas entradinhas que nós teremos. E o outro é o primeiro ponto alto de base. Mas é dessa forma. Deixa eu adiantar aqui. Deixa eu deixar esse espaço aqui atrás, pra poder depois fazer o meu acabamento. Tá certo? Não vamos... Não leve até o final, não. Deixe, em algum momento vocês param e deixam ele. Olha só. Vamos lá. O que eu tô mostrando pra vocês, gente, é o que realmente acontece na realidade, tá bom? Não adianta passar pra fazer bonito e não sair explicando a vocês. Porque vocês irão perceber isso aqui, tá certo? Então, é preciso ser bem realista, né? Olha só. Vamos lá. Agora sim. Aqui fica bem mais visível pra mostrar pra vocês. Eu faço um ponto baixo aqui, tá certo? E aqui no meu primeiro ponto alto de base, ó. Eu vou entrar e vou fazer, tá certo? Foi isso que eu não consegui fazer aqui tão visível pra vocês. Mas eu fiz, ó. E assim, eu vou dar continuidade, tá certo? A minha décima volta. Vamos fazer? Eu estou voltando aqui com vocês para finalizarmos a nossa décima carreira. Carreira essa que foi feita toda de ponto baixo. Entro aqui no meu intervalo, tá certo? Ó. Aí eu venho pra aqui, tá certo, gente? E faço isso aqui. Tá aqui, ó. Aquela parte que a gente deixou pra prender depois e eu fico aqui. Não vou cortar o meu fio porque eu vou dar seguimento. Chegou um momento agora muito importante. Que é o momento onde eu vou pegar as minhas flores, tá certo? Que é a minha flor do deserto. E vou pregá-la sobre a peça. Tá certo? Então, como é que será feito isso? Eu vou explicar pra vocês o passo a passo. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês que eu fiz o acabamento uma a uma, tá certo? Essas flores são super fáceis de fazer, né? Eu já mostrei pra vocês, muito fácil, rápida, tá certo? Mas nós precisamos também dar um acabamento a essa peça. E eu vou mostrar pra vocês antes de pregar, tá certo? Vamos lá? Olha só. Pra fazermos, na verdade, esta peça aqui pra montarmos, vamos precisar de doze flores do deserto. Eu deixei uma aqui pra fazer o acabamento. Quando nós terminamos, ela fica desse jeito aqui, ó. Tá certo? Essa correntinha aqui, aliás, esse finalzinho aqui, tá certo? Nós precisamos deixar um pouquinho maior, porque será a única que eu vou passar por trás. As demais, não. Eu vou simplesmente dividi-la ao meio, tá certo? Lembra que o fio são seis? Então, eu vou dividir ao meio, vou passar por baixo e vou dar o meu nozinho, tá certo? Mas essa aqui, por ficar aqui na pontinha, bem na borda, então eu vou precisar pegar a minha agulha de tapeceio, passar por ela, tá certo? Pra poder dar o nozinho. Vamos fazer? Pronto, meninas. Agora, eu vou iniciar com vocês o acabamento da minha flor do deserto. Vamos lá? Olha só. Ela vai ficar aqui atrás desse jeito, né? Cheia de fios. O que é que eu faço? Eu não vou ficar passando fio por fio por baixo das tramas, tá certo? Isso vai levar muito tempo e é totalmente desnecessário. O que é que eu faço? Vou aqui no meu início. Se vocês quiserem puxar mais, podem puxar. Eu preferi deixar ele assim, tá bom? Mas olha só. Eu vou pegar o meu fio, que eu sei que é uma trama de seis, tá certo? Porque eu trabalho com barroco zero seis e eu vou passar aqui por baixo. Ó. Olha só. Passo aqui por baixo, tá certo? Devido meu fio. Acho que o maior desafio, realmente, pra mim, né? É passar esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Mas aí, vamos lá. Vamos ter fé. E eu dou o meu nó. Primeiro nozinho. Segundo. E terceiro. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, ah, eu não gosto de nós, eu acho tão feio o acabamento. Bom, se você tiver a sua forma de fazer, faça, tá certo? O que eu tô mostrando pra vocês é exatamente como eu faço. Eu prefiro segurança. Muito bem. Vou para o próximo. Olha só. Geralmente, eu escolho passar o fio pela mesma cor. Tipo, tô trabalhando aqui com o amarelo, então não vou passar pelo rosa, né, gente? Eu vou preferir procurar uma tramazinha do amarelo, tá certo? Pra passar. Deem segurança às clientes de vocês, gente, tá bom? Porque a peça, ela não vai... Não vai desmanchar, não vai puxar fio, tá certo? E é dessa forma aqui, ó. Vamos fazendo bem direitinho, vai ficar bonito. No final vai ficar uma linda peça. Duas. E a minha terceira. Pronto. Já finalizei o acabamento da cor amarela, tá certo? Do meu amarelo canário, não é isso? Eita, gente, cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Vou passar agora para o meu rosinha, o rosa candy, tá bom? Vamos lá. Como é que eu faço? Divido o meu fio em três, tá? Passo aqui por baixo, ó. Passo no rosinha. E vamos lá. Vamos lá. Pronto. Pronto. Tem mais um aqui, né? Mas aí eu vou fazer sim, tá? O vídeo pode ficar bem extenso. Quem já fez, pode passar, tá certo? E para quem tem dificuldade, vai assistir todinho o vídeo. Simples assim. Tá bom, gente? Ó. Um nozinho, dois e três nós. Pronto. Feito. Agora eu vou, né, para o próximo. Que é com o rosa. Dá uma puxadinha nele assim, ó. Tá bom? Para a gente acentuar ele. Gente do céu. Vamos embora. Senão vai ficar muito longo mesmo, né? Ó, tô passando aqui no rosinha, tá certo? Vou passar por aqui, ó. Três fios. Passo e dou meu nozinho, ó. Pronto. Só falta agora realmente o último, tá certo? Que é aquele que eu pedi para vocês deixarem o fiozinho um pouco maior. Também não tão, né? Não vamos estragar o nosso fio. Por quê? Porque eu vou precisar passar ele todo aqui, ó. Como ele fica muito na borda, eu vou precisar sim, tá certo? Vamos lá. Vamos ver se ele passou. Consegui. Então, eu viro aqui, ó. Tá certo? Dou uma viradinha. E eu vou ter que colocar ele aqui para trás. Então, eu passo ele aqui, tá certo? Pronto. Já joguei ele para trás. E eu vou jogar ele mais para cá. Vamos embora. Vai procurando aqui um lugarzinho para que ele fique bem por trás, ó. Pronto. Tá vendo que ele ficou bem escondidinho lá para trás. Agora sim, eu vou dividir, tá certo? E vou fazer, gente, bem semelhante aos demais. Dividir, passar por baixo e dar os meus nós. Tá bom? Vamos lá. Eu estou voltando agora com vocês, tá certo? Para fazer a nossa décima primeira volta. Que será novamente uma volta formada por ponto baixo, tá certo? Só que nesse momento, eu vou também aproveitar para prender as minhas flores. Que é a minha florzinha do deserto, tá certo? Então, esse será o momento onde nós iremos prendê-la ao suplá. Vamos lá. Vejam só. Gente, o que é que eu faço, né? Eu dou uma olhadinha aqui atrás para perceber aonde foi aquela última emendazinha. Onde eu terminei. Lembra que eu terminei e deixei um fio mais alongado? Pois bem, que eu entrei depois, né? Pois bem, essa parte aqui é a parte que eu quero que fique aqui, ó. Tá vendo? Praticamente todos os nós, eles estão aqui. Então, fiquem atentas para isso. Eu sempre acho que a florzinha fica mais abertinha aqui, ó. Então, observem isso, tá certo? Todas elas, antes de pregar, eu vou observar. Onde foi que eu finalizei. Então, vamos lá. Pego minha florzinha, tá certo? Já venho fazendo aqui meio ponto na minha carreira, né? Que foi a décima. Agora, eu vou para a décima primeira. Como é que eu faço? Olha só. Elas têm essa entradinha aqui, ó. Tá vendo que elas têm uma entradinha? Ó. Eu vou até mudar minha agulha, tá certo? Essa daqui é a minha 3.5. Geralmente, quando eu venho para a borda, eu gosto de trabalhar com a 3.0, tá certo? Eu acho que ela dá uma delicadeza maior às minhas peças. Então, o que é que eu faço? Estou aqui e estou com isso aqui, ó. A minha ideia é que ele fique aqui, tá certo? Essa é a minha ideia. Aprendi-los dessa forma, tá certo? Então, vamos começar. Eu pego aqui, ó. Lembra que eu fiz isso aqui para fazer a emenda, não foi? Vou fazer mais um ponto baixo, tá certo? E olha só, gente. Eu vou entrar aqui, tá certo? Vou botar bem pertinho de vocês, olha. Estão vendo? Ela fica assim, ó. De ponta cabeça. Por quê? Porque quando eu virar, ela vai ficar assim. Tá, gente? Se atenta para isso. Nada de pregá-la, tá certo? E depois perceber que ela está de ponta cabeça. Então, é isso aqui que vocês vão observar e ficarem atentos. Colocou nessa posição, tá certo? Ó, frente com frente, ó. Porque depois ela vem para cá. Colocou, pega aqui, ó. E eu vou dar sequência ao meu ponto baixo. Eu não vou pular nenhum. O último que eu fiz não foi esse? Pois bem, o próximo será aqui. Na sequência. A única diferença é que eu vou aproveitar para pegar, para pregar a minha florzinha, ó. Fiz o meu ponto baixo, tá certo? Aí, agora, o que é que eu faço? Vou dar uma olhadinha aqui, venho na sequência, gente. Na sequência, não tem erro, ó. Aí, eu faço. Um. Dois. Três. Quatro. Tá certo? Então, eu venho, passo novamente, ó. Na próxima. E na quinta, geralmente, será na quinta que eu vou fazer, ó. Cinco. Então, eu entro aqui. Na mesma sequência dos pontos baixos. E agora, ó. Dá uma olhadinha aqui na lateral e venho novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Chegou na quinta. Pego minha outra flor, dou uma olhadinha. Vejo que foi aqui a emenda dela, ó. E vou começar a pregar aqui, ó. Olha o que é que eu faço. Tá bom? Coloco aqui. E venho olhar aqui, ó. Na sequência. Prendi. Aí, novamente. O que é que eu vou fazer? Um. Dois. Três. Quatro. Tá certo? O que é que eu faço agora? Passo aqui, ó. Tá certo? E coloco dessa forma aqui. Cinco. Novamente. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. O que é que eu faço? Eu vou pra quinta. Observo. Deixa eu ver. Assim. Olha, eu sempre dou. Coloco ela aqui por trás, ó. Tá certo? Pra me dar uma mobilidade melhor. Olha aqui na minha sequência. E faço. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá certo? Passo novamente e venho pra cá. E é dessa forma. Novamente. Uma. E assim você vai dando sequência. Tá certo? Como é que vai ficar? Olha o resultado depois. Olha o resultado. Ó. Quando a gente virar. Deixa eu tirar aqui. Pra vocês perceberem. Tá certo, gente? Isso vai evitar que nós tenhamos que pregar depois, né? Imagina se a gente fosse pegar uma agulha de tapeceiro pra sair pregando isso aqui. Né? Todas essas flores. E aqui não. Já vão sair praticamente no lugar certo. Olha só. Que coisa mais linda. Bom, gente. Eu estou voltando com vocês pra mostrar mais uma situação aqui, tá? Olha só. Preguei. Já preguei três. Tá certo? Vou pra minha quarta. Eu tenho, na verdade, pra montar todo esse suplá, eu vou utilizar doze. Doze. Doze flores do deserto. Agora, prestem atenção. Estou na minha quarta, não é isso? Ó. Já fiz um aqui, tá certo? Um. Dois. Três. Quatro. Vou pra minha quinta. Lembram que é na quinta? Então, na quinta eu vou fazer isso. Eu vou passar aqui, tá certo? E vou prender aqui. Com meu ponto baixo. Olho na sequência e faço. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá certo? E prendo mais uma vez. O que é que eu quero dizer pra vocês? Depois da minha quarta, tá certo? E depois da minha oitada, eu vou precisar fazer um diferencial. Qual é o meu diferencial? Que é justamente pra quando chegar ao final, ela bater. Tá certo? Então, eu vou precisar, depois da minha quarta, uma, duas, três, quarta, eu vou precisar fazer o seguinte. Em vez de fazer aqui, ó, uma, duas, três e quatro, eu não vou fazer. Eu vou fazer três. Tá bom? Só depois da minha quarta e depois da minha oitava. Tá certo, gente? Então, olha só, vou pra minha quinta agora, né? Terminei a minha quarta, fiz só três pontos baixos e vou dar a sequência. Olho aqui e começo. Ó. Senão, não bate no final, tá bom, gente? Então, olha só, uma, duas, três, quatro. Prendo novamente, tá certo? E vou fazendo desta forma. Quando chegar na oitava, tá certo? É que eu vou repetir esse processo, tá bom? De fazer três pontos baixos. E depois eu dou andamento e quando chegar aqui, a minha peça vai bater. Tá certo? Nós voltamos no finalzinho. Eu estou voltando aqui para concluir com vocês a minha décima primeira volta, tá certo? Onde eu estou fazendo pontos baixos e aproveitando pra fazer a aplicação das minhas flores, flor do deserto. Olha só, estou na última, acabei de fazer um, dois, três, quatro pontos baixos, tá certo? E vou pregar a minha última florzinha. Prego aqui, tá certo? Olha só. A última é mais difícil, assim, pra acomodar. Vamos lá, agora. Uma, duas, três, quatro, tá certo? Pego aqui, ó, e vou prender, tá certo? Vamos ver. Olha só aqui, ó, aqui embaixo. Uma, duas, olha só. E aqui eu finalizo, tá certo? Então, essa última aqui, ela praticamente vai ficar também com três, tá bom? Mas vamos lá. Corto, tá certo? Vou puxar aqui, ó, tá certo? Vou fazer exatamente aquilo que a gente já vem fazendo, pra o acabamento ficar bem feito. Passo meu fio na agulha. Pronto, gente. Passo meu fio na agulha, tá certo? Venho pra cá, ó, tá certo? Ó, e entro exatamente aonde eu saí. Já vou entrar vindo aqui pra trás, tá certo? Um pouco arrochadinho, né? Mas ele vai, tá bom? Vamos lá. Você vai ter paciência que ele vai. Pronto, olha só. Diz que ele vai. Olha só, gente. Muito bem. Esse fiozinho vai ficar lá pra trás, pra depois a gente fazer o acabamento dele. Então, eu faço isso aqui, tá bom? Eu vou primeiro acomodar a minha peça. Olha só, vamos acomodá-la, né? Ó. Dá uma puxadinha, leve, tá certo? Olha só. Vira novamente. E vamos fazer a mágica? Olha só. Vamos dar uma viradinha na peça. Olha que momento mágico, né, gente? Que coisa mais linda, ó. Estão vendo? Olha só. É que vocês vão acomodando, tá certo? Olha só. Que coisa mais fofa. Não ficaram lindas? Ficaram todas presas, todas, tá certo? O nosso próximo passo agora será prendê-las na lateral, tá certo? E fazemos um biquinho sobre ela. Tá jóia? Daqui a pouquinho eu estou de volta com vocês. Bom, gente, eu estou voltando aqui com vocês para finalizarmos a nossa décima segunda volta, tá bom? Que, na verdade, será o biquinho que irá compor esse lindo suplá. Esse bico, ele será bem simples, tá certo? Por quê? Porque o destaque dessa peça são essas flores, que é a flor do deserto, tá bom? Então, realmente, o biquinho, ele vem só para dar uma sutileza à peça, tá bom? Realce, vamos dizer assim. Vamos lá? Você vai pegar aqui, ó, do ladinho de uma florzinha dessa, tá certo? Você pode fazer assim, inclusive. Para iniciar. Pode fazer isso aqui, tá bom? Vem para cá, tá certo? E coloca aqui, ó. Você vai puxar aqui e vai fazer isso aqui, tá certo? E deixa aqui para a gente completar na volta. Olha só. Uma, duas, três. Faz três correntinhas e vem para aqui, ó. Tá certo? Para esse ponto alto aqui. Que está na minha florzinha. Terminou? Vem um, dois, três novamente. Vem aqui para o meinho, tá certo? Dessa alcinha. Se você reparar, ela tem umas alcinhas, ó. Tá certo? Tem alcinha aqui, tem aqui. Ela pula, tem um ponto alto e tem uma alcinha. Então, eu venho para essa primeira alcinha aqui e faço um, dois, três. Três correntes. E eu vou prender aqui embaixo, formando um ponto picô. Agora, uma, duas, três, quatro. Aí, eu venho aqui embaixo novamente, tá certo? E vou prender, formando um novo ponto picô. Uma, duas, três. Venho aqui embaixo, tá certo? Prendo e formo, assim, três picôs. Tá certo? Dois formados por três correntes e esse aqui do meio por quatro correntes. Formado os três picôs, o que é que eu vou fazer? Eu vou prendê-lo aqui, ó. No mesmo lugar que eu iniciei. Tá certo? Vai ficar aqui no meio. Aí, agora, uma, duas, três. Venho para aqui, ó. Tá certo? E faço um ponto baixo. Agora, um, dois, três. Venho para essa próxima alcinha, tá certo? Que vai ficar em cima da rosinha, tá bom? E vou fazer um, dois, três. Pego ele aqui, tá certo? E prendo. Agora, uma, duas, três, quatro. Lembram que a do meio é quatro? Vou aqui embaixo, seguro e prendo novamente. Vamos lá? Uma, duas, três. Venho aqui na base, passo nas duas aqui, ó. E puxo novamente, tá certo? Formando, assim, os três picôs. Venho no mesmo lugar e prendo tudo de uma só vez. Uma, duas, três. Agora, o que é que eu vou fazer? Venho aqui, ó. Neste ponto alto e prendo novamente. Uma, duas, três. Olha só, gente, como é que tá ficando. Tá vendo? Dessa forma, tá certo? Isso aqui só na volta, né? Que nós iremos utilizar. E olha só. Agora, vamos fazer essa emenda aqui. Vamos lá, presta atenção. Eu vou entrar aqui, ó. Tá certo? Vou puxar, mas não vou finalizar. Vou entrar aqui novamente, vou puxar. E agora sim, eu finalizo tudo junto. Tá certo? Finalizei. Puxei uma correntinha. E vamos fazer uma, duas, três. Tá certo? Vou entrar agora aqui, ó. Nos três. E vou puxar. Vamos lá. Olha só. E vou formar, assim, um ponto picô. Tá bom? Daqui mesmo eu faço uma, duas, três. Venho pra cá, ó. Tá certo? E faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho pra cá novamente. E faço uma, duas, três. Prendo aqui embaixo. Agora, uma, duas, três, quatro. Como é que eu faço meu ponto picô? Presta atenção aqui pra quem tem dificuldade. Eu vou entrar aqui, ó. Tá certo? Sempre vocês vão encontrar essas duas alcinhas aqui, ó. Então, puxa. Tá certo? Ó, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Dessa forma. Uma, duas, três. Cadê as duas alcinhas? Vai estar aqui embaixo. Sempre vocês vão encontrar aqui embaixo. Tá certo? Formou os três pontos picôs? Prende no mesmo lugar. E agora, uma, duas, três. Deixa eu puxar meu fio aqui pra facilitar. Tá certo? Ó. Agora, repetição. Prende aqui. E voltamos. Um, dois, três. Novamente. Prende aqui, ó. Tá certo? Na próxima alcinha. Uma, duas, três. Eu tô fazendo só mais um pouquinho pra vocês observarem como é que fica. Tá certo? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Eu vou entrar aqui. E vou puxar. Tá certo? Uma, duas, três. Vou entrar aqui. E vou puxar. Tá certo? Formando os três, vou prender. Tá certo? Uma, duas, três. Vou prender dessa forma. E agora, novamente, vamos duas, três. Vamos para a emenda. Tá certo? Como é que vai se dar a emenda? Eu venho aqui com essas três correntes. Vou entrar aqui. Vou puxar. Mas não vou finalizar. Vou entrar aqui. Vou puxar. E agora sim. Eu finalizo os três de uma vez. Tá certo? E puxo aqui uma correntinha. Agora, uma, duas, três. Tá certo? Vou entrar aqui, ó, gente. Ó. E vou passar pelos três, ó. Fica um pouquinho apertado. Pra puxar, fica. Mas a gente consegue, viu? Ó. Tá certo? Uma, duas, três. Prende aqui. E nós iremos dando sequência. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está ficando. Tá certo? Vamos lá. Logicamente que depois vocês vão, né? Organizando ele. Vão ajeitando todinho. Tá certo? Dessa forma aqui, ó. Bom, gente. Eu tô chegando aqui no finalzinho. Tá certo? Da minha décima segunda carreira. Que na verdade já é o biquinho. É um bico de acabamento da peça. Tá certo? E eu voltei pra gente concluir. Três. Estou aqui naqueles três pontos picôs, tá certo? Que ficam acima da peça. Presos aqui, ó. No mesmo ponto de base. Tá certo? Vamos lá. Um, dois, três. Vem pra cá. E agora, um, dois, três. O que é que eu vou fazer agora pra finalizar a minha peça? Primeiro. Eu entro. Tá certo? Vou entrar aqui, ó. E vou puxar. Tá certo? Vou entrar aqui e vou pegar. Vou tentar pegar por aqui, ó. Vamos lá. Ó. Certo? Um, dois, três. Quatro. Passo nos quatro de uma vez. Vamos lá. Tá bom, gente? Puxo. E formo o meu ponto picô. Não é apertadinho, mas ele vai. Pronto. Formei meu ponto picô. Agora, faço isso. Tá certo? Vou cortar. Pra poder passar lá pra trás. Tá bom? Aí, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Pra poder fazer esse acabamento. Que, na verdade, eu vou fazer junto com vocês. Tá bom? Pra gente ver como é que vai ficar. Vamos lá. Então, aqui, ó. Tá certo? Na verdade, esse aqui, eu vou entrar ele aqui, bem embaixo. Tá certo? Vou entrar aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. E aqui, ó. E aqui, onde eu saí. Pronto. Assim, fica o meu pontinho picô. Tá certo? Daqui a pouquinho, eu venho aqui pra trás, pra fazer o acabamento. E esconder esses fios. Como sempre fazemos, né? Isso? Olha só. Os fios serão escondidos. Bom, gente. A nossa peça, né? Finalmente foi finalizada. Eu vou mostrar a vocês aqui de cima, pra poder vocês terem uma visão melhor. Pronto, gente. Eu tô trazendo aqui agora a peça concluída, pra que vocês possam apreciá-la. Tá certo? Olha só como é que fica a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam reproduzi-la a partir da videoaula. Tá certo? Façam da melhor forma possível, utilizando vários fios, a sua escolha e também a tonalidade de cores. Explorem bem, tá certo? E fiquem com Deus. E eu peço a vocês que estão por aqui, pra que dê um like, tá certo? Pra que sigam meu canal. E também pra quem encaminhe esse vídeo pra outras colegas também que fazem crochê. Tá bom, gente? Pra poder esse canal se manter e eu trazer mais novidades pra vocês. Beijos e fiquem na paz.